Olá, eu sou a teacher Tatiana Santos e eu tenho uma pergunta para você. Você está cansado de ficar no intermediário? Pois então hoje eu trouxe uma das soluções. Aproveite para já dar o like, porque esse vídeo vai finalmente te fazer avançar. E se você gostar desse conteúdo, se inscreva para as novidades que vêm por aí. Todos sabemos que um bom vocabulário é essencial para você falar com liberdade e também realizar uma prova de proficiência. Em uma prova como a IELTS e TOEFL, eles analisam a forma como você se expressa e as palavras que usa. O erro de muitos alunos é se manter num vocabulário simples que os fazem conseguir o intermediário, o nível intermediário e ficar por isso mesmo. Vamos mudar isso. Hoje eu trouxe formas diferentes de falar mas em inglês. Chega de but, alright? Você está aqui para passar para o nível avançado. So, let's go! A primeira forma é usar o however, por exemplo. I want to buy a pizza. However, I don't have any money. Então, eu quero comprar uma pizza, porém eu não tenho nenhum dinheiro. Já passou por isso? Outra maneira é o although. Ele é um pouco mais formal e significa embora. Já vou emendar na terceira forma que é do. E tem o mesmo significado e uso. Só que é mais informal. Então, vamos aos exemplos. Although people don't like online classes, we can learn a lot from it. Embora as pessoas não gostem de aulas online, nós podemos aprender muito com elas. Eu geralmente não bebo café, embora tenham bebido duas xícaras hoje. Temos ainda o even though. Esse termo dá mais ênfase na sentence. Even though people are in quarantine, they keep up going to crowded places. Mesmo as pessoas estando de quarentena, ou embora as pessoas estejam de quarentena, elas continuam indo para lugares lotados. E por fim, você pode usar o on the other hand. Ah, esse eu gosto, hein? Que seria o equivalente a por outro lado. Exemplo. I want to get my own place. On the other hand, I have food all the time here with my parents. Eu quero o meu canto, né? Por outro lado, eu tenho comido o tempo todo aqui com os meus pais. Is that your reality? Alright, guys. Comentem aí o que vocês acharam da dica e já pratiquem aqui mesmo, ok? I'll check and see ya! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!